Olá, graças e paz, sou eu Rodrigo Barbosa e eu quero continuar com você aqui meditando no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no capítulo de número 20 e leremos o versículo de número 9 até o versículo de número 19, onde Jesus profere a parábola dos lavradores maus. Quero te convidar neste momento para tudo o que você está fazendo, abrir o seu coração para a palavra de Deus e assim crescermos em graça e conhecimento. Neste momento vamos meditar na palavra, vamos lá? Diz assim a parábola em Lucas capítulo 20 versículo de número 9 e começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo e no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem os frutos da vinha, mas os lavradores espancando-o mandaram no vazio e tornou ainda a mandar outro servo, mas eles espancando também a este e afrontando-o mandaram no vazio e tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles ferindo também a este o expulsaram e disse o senhor da vinha, o que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem, mas vendo os lavradores arrazoaram entre si dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemolo, para que a herança seja nossa e lançando-o fora da vinha o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles, isso disseram, não seja assim, mas ele, olhando para eles, disse, que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Essa parábola, ela é maravilhosa. Os personagens dessa parábola podem ser facilmente identificados. Até mesmo os líderes religiosos que reconheceram e entenderam o que Jesus estava falando, pelo que ficou muito claro aqui para nós. O dono da vinha é representado por Deus. A vinha é Israel. Os lavradores que a arrendaram são os líderes religiosos. Os servos são os profetas. E os sacerdotes que Deus enviou a Israel. O filho do dono da vinha, o Messias, que é Jesus. E os outros são os gentios, aquele ao qual ele arrendaria para as outras mãos. Essa parábola é maravilhosa e ela fala justamente de que Deus tem uma misericórdia tremenda. Você vê aqui que o Senhor está falando diretamente para o povo de Israel, dizendo que Israel é a vinha que o Senhor plantou e deixou ali lavradores. Jesus arrendou para esses lavradores para tomarem conta. E esses lavradores quiseram se apossar daquilo que não era deles. O Senhor requeriu o fruto da vinha. Sabe, quais tem sido o resultado da palavra de Deus na terra? De que maneira o Senhor queria usar este povo para falar a mensagem de paz, de santidade, de salvação, de purificação? E o interessante é ver a rejeição quando é pedido para eles os frutos. O Senhor pacientemente envia os seus servos, que eram os profetas, alertando do pecado, alertando de todas as circunstâncias ao qual esse povo deveria se converter, da idolatria, e voltar a Deus e voltar a oferecer os frutos ao Senhor, dono de todas as coisas. Mas esse povo se revoltou e quis possuir aquilo que não era deles. O interessante de se pensar aqui é que facilmente o homem, o homem, o pecado, domina as nossas vidas. Nós queremos tomar aquilo que não é nosso, a honra, a glória. Nós temos o desejo e o anseio de manter e de possuir as coisas que não são nossas. Não é diferentemente hoje, na nossa época, aonde aqueles que foram a quem a vinha foi transferida, que é a igreja do Senhor, que agora é os gentios, aqueles que não estão mais naquele lugar. Nós vemos hoje homens que se acham dono daquilo que não é deles. Homens que se acham dono das ovelhas que é do Senhor. Nós vemos pessoas manipulando e extorquindo aqueles que são o fruto do Senhor. Meu Deus! Será que a gente olha e reclama e até pragueja contra a postura desses homens nessa época, ouvindo a palavra do próprio Senhor Jesus e assim mesmo, rejeitando ela. Mas hoje também, muitos daqueles que se denominam evangélicos cristãos, que se denominam parte da igreja do Senhor, também tentam tomar para si aquilo que não é deles. rejeitando a mensagem, rejeitando a verdade, rejeitando a pura verdade do céu para as suas vidas. Mas o Senhor mostra aqui quão paciente é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor em paciência, em enviar profetas, em enviar mensageiros, tentando de alguma maneira fazer com que estes homens se alertem, abram os olhos, abram os corações. Mas a corrupção da natureza humana só pensa em dominar, só pensa em roubar, só pensa em possuir. Que nós possamos estar atentos a essa mensagem. E o interessante aqui é saber que no ano 70, após o Senhor, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo aquilo, tocou fogo, acabou com o tempo, matou milhares de pessoas. Lamentável. Lamentável é ver como a rejeição à verdade, a rejeição ao aquilo que o Senhor tem nos alertado, pode causar consequências desastrosas em nossas vidas. Sabe, muitos de nós, muitos acreditam que a misericórdia do Senhor durará eternamente e que o Senhor não se ira. Mas há um limite e haverá um dia em que haverá um juízo. Haverá um momento. Esse texto, essa parábola, ela é muito clara e nós não podemos fechar os olhos para ela. Porque a vontade de Deus, desse povo se redima, a vontade com que Deus tem de fazer com que esse povo volte atrás é imensa. Vem os profetas e vem o próprio filho e no próprio filho eles rejeitam. Então, olha só o que acontece. E o Senhor profere aqui, cita o Salmo 118, versículo 22, que ele diz assim, A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita pedra de esquina. E olha o versículo 18, Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços e aquele sobre a quem ela cair será feito pó. Eu quero citar aqui para você um trecho do que o pastor J.C. Reilly escreveu. Veja só, Jamais podemos nos bajular com a ideia de que Deus não se ira. Ele é realmente um Deus que possui graça e compaixão infinitas. Mas as escrituras também afirmam, Deus é um fogo consumador. Hebreus 12,29 O seu espírito não agirá para sempre no homem. Gênesis 6,3 Haverá um dia em que a sua paciência chegará ao fim e ele se levantará para julgar terrivelmente o mundo. Felizes são aqueles que estão refugiados na arca da salvação no dia da ira do Senhor. Dentre todas as manifestações de ira, nenhuma pode ser imaginada com tão horrível quanto a ira do Cordeiro. Aquele sobre quem cair, a pedra cortada sem o auxílio de mãos, será esmiuçado até o pó. Daniel 2,34 Nós sabemos que o Senhor é misericordioso, mas será que nós não nos desviamos da sua verdade, do seu amor, dos seus propósitos? Tome cuidado, porque a corrupção está no coração do homem. Não permita que a graça maravilhosa dê lugar à soberba, à vaidade e à autojustificação. Que você possa entender, porque assim como esses homens ouviram e compreenderam a mensagem, porque esses homens compreenderam a mensagem de Jesus e mesmo assim tentaram e fizeram de tudo para matá-lo. Porque Jesus diz aqui profeticamente o que acontece com ele. Ele diz assim que eles levando para fora da vinha o mataram. E alguns dias depois foi o que aconteceu com Jesus. Esses homens que queriam se apossar das coisas do Senhor acusaram teu filho e tiram a sua morte e levaram para fora de Jerusalém e o crucificaram. Pense nisso. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor de todas as coisas. a ele honra, glória, poder e domínio sobre tudo. Que nós não possamos, que as pessoas não possam negá-lo, que a igreja não possa negá-lo e que ele possa, em nome do Senhor, ser exaltado sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, aqueles ao qual não vivem de acordo com a vontade do Senhor, eles repudiam essa mensagem. A eles, há ódio mortal desta mensagem, mas haverá um dia em que será apenas choro e ranger de dentes. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. Sim, ele é misericordioso, sim, ele é paciente, sim, ele é longânimo, mas haverá um dia do juízo. Então, é tempo de se arrepender. Porque, enquanto você ouve essa mensagem, enquanto você tem a oportunidade de ouvir essa mensagem, é tempo de arrependimento. porque Jesus não veio para julgar em sua primeira vinda, mas veio para salvar o pecador. Mas, na segunda vinda do Senhor, haverá o seu julgamento e aí sim, não haverá mais tempo para arrependimento. Pense nessas coisas. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amém.